E ainda falando em cultura, tem muita coisa boa em nossa região neste fim de semana, então se prepare, viu? E o melhor de tudo, pessoal, é que é tudo de graça. Então pegue aí o caderninho, anote, porque vai ter programação sim. Acompanhe. Não é todo dia que eu conheço uma moça tão inteligente. E não é que o rei mandou me chamar. E se o rei chama, a gente tem que obedecer, né? E daqui a pouquinho, às três horas da tarde, na Casa da Cultura de Auriflama, tem teatro. A cia teatral As Graças vai apresentar o espetáculo Bessarabia, uma feira de histórias. A narrativa conta sobre três idosas que criam uma feira de histórias através de pequenos bonecos vindos da Bessarabia, um país que não existe mais. As personagens se envolvem em uma grande aventura repleta de mágica e imaginação. A entrada é franca. A hora que o padeiro abrir o forno, ação! Se por acaso ainda não ficou claro, devemos contar que este pequeno galão está perdidamente apaixonado. Já às quatro horas de hoje também tem teatro, só que dessa vez no Sese de Birigui. É o espetáculo Um Ratinho e a Lua, que conta a história de um amor impossível, contada com muito humor, cheia de desejos que parecem inalcançáveis. O melhor de tudo é que ninguém vai pagar nada para assistir. Exatamente a 384.400 quilômetros de distância. Aquela que rouba o sono deste minúsculo romântico. No mesmo horário, às quatro da tarde deste sabadão, tem música com a cantora Tássia Reis, no Sesc Termas de Prudente. O repertório passeia pelo rap, jazz, reggae e samba. A agitação é o que não vai faltar, ainda mais que a entrada é totalmente de graça. E o governo de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Cultura, vai apresentar neste sábado e domingo, às sete da noite, a peça teatral Piquenique no Front. O espetáculo conta a história da importância de se montar um piquenique em tempos de intolerância e discursos de ódio. A apresentação de hoje será no Céu das Artes de Prudente e amanhã no Céu das Artes de Penápolis. A entrada é franca. Estou com uma fume de leão. E o domingo será de muita música no Sesc de Catanduva, a partir das dez da manhã. A cantora e compositora Mariângela Zan mostra ao público a riqueza de nosso folclore, com canções tradicionais da música de raiz. O evento será no quiosque e ninguém vai pagar nada para entrar. O evento será no Céu das Artes de Penápolis.